Ó, a gente vai mostrar agora aquele acidente impressionante, né? Que aconteceu lá na cidade de Manhã Sul, olha lá, olha lá, lá vem o carro, bateu, olha E o moço pulou, só o correndo, o moço falou, nosso Deus, ele foi lá ajudar o motorista, olha lá, ó O condutor, né? Olha, gente, e por pouco esse carro vira, hein? Olha, o carro perdeu o freio, desceu desgovernado lá, até invadir uma residência no bairro Bela Vista Eu tô falando que invadiu aqui, mas eu tenho a impressão que ele parou, bateu ali e voltou O SUS foi grande, né? Olha lá, três pessoas ficaram feridas O motorista do carro era um senhor de 80 anos, gente do céu Ele ficou ferido e sentia dores na região do tórax, olha só Gente, ele e outras duas vítimas foram levadas ao hospital da cidade, né? Ainda bem que não, não, não tô falando de uma tragédia aqui, né? Olha, olha É, rapaz, se tá sem o cinto A gente tava falando aqui de uma bitela de uma tragédia aqui, né? É, misericórdia É, misericórdia Obrigado.